Premonição, eu falo ou não falo? 1399-210-0248, repita, 1399-210-0248, para mensagens diretamente para o nosso WhatsApp, que a nossa grande equipe de mil colaboradores poderá responder para você diretamente, Aderto, eu quero falar com você diretamente, esquece, não dá, manda primeiro que eles filtram, porque eu gravei já mais de 600 vídeos, seu assunto pode já estar abordado em um deles, e eles fazem essa busca para você. Eles quer dizer, talvez, uma pessoa, ou no máximo duas, quem sabe, quer estudar umbanda de forma bacana, didática, assim, do jeito que eu falo, porque sou eu que dou aula, não pode ser de outro jeito, Aderto Simões.com.br, Aderto Simões.com.br, Aderto Simões.br, vamos lá, agora é um pouco mais sério, porque chama Premonição, corta para dois, Percival, aqui ó, foca no tio, isso, sou na careca, ó, você ou qualquer outra pessoa tem sonhos premonitórios ou tem visões do futuro, e elas acontecem, já foram registradas muitas vezes, e isso realmente é algo presente na sua vida, ou na vida de alguém, você vai instruir essa pessoa. Eu digo ou não digo aquilo que vi, aquilo que vai acontecer? Depende do que você está vendo, não há uma resposta geral para coisas individuais, para coisas particulares. É preciso ter cuidado com isso, não tem resposta genérica para questões individuais, como assim? Você teve a premonição de que a pessoa vai morrer por conta da doença que ela contraiu agora, e não tem cura? Vai falar para quê? Vai acabar com a vida da pessoa? Nem o médico que já sabe pelos exames diz para o paciente, é o seguinte, vou te internar, daqui a duas semanas tu vai morrer, tá bom? Um grande abraço, tá? Eu passo daqui no próximo plantão, daqui a seis horas, e não faz o menor sentido. Vai acabar com a vida da pessoa, olha, eu vi aqui que o teu marido vai te trair, já divorcia dele agora, não, meu Deus do céu, não. Então para que serve a premonição? Para que você entenda dentro da tua cabeça o que fazer com essa informação, o que fazer com tudo que você tem de dom. Muitas vezes as premonições não é para você falar alguma coisa, é porque você já é um canal premonitório, já é um interpretador, já é um canal que recebe essas informações, não é um canal de repasse dessas informações, é de filtragem. Você é um ser inteligente que pode filtrar a capacidade de melhorar a vida das pessoas, dizer só por dizer, não adianta nada, não tem, você tem que dar opção para a pessoa querer ou não. Quando você joga, por exemplo, cartas, você joga um baralho cigano, tá lá, vai morrer, você recolhe e não fala. É uma das regras, não atrapalha a vida de ninguém. Só Deus sabe a hora da morte das pessoas, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Eu tenho sonhos premonitórios e eu tenho uma possibilidade, olha, se você for por esse caminho é melhor se for por aquele, esse. É a partir do momento que você fala para a pessoa, você também assume certa responsabilidade. Adérito, não fui eu que pedi para ter isso. Eu também não pedi para ser pai de santo, também não pedi para ser médio. Não nessa vida, mas quando eu vim para cá, tinha uma missão e isso foi colocado à minha frente. Tenho que ter a responsabilidade de assumir a jornada, a missão que eu tenho dentro dessa vida para progredir e fazer o que é correto, aquilo que já foi pré-programado, aquilo que eu me predispus a vencer nessa vida, nessa grande escola, que é essa encarnação. Estude mais sobre qualquer assunto de Umbanda. Tende teologia e chu no adertesimões.com.br ou manda mensagem no WhatsApp 99210-0248. Até amanhã, se não for domingo, às 8 horas, se não só segunda.